Olá pra você que acompanha o canal do Programa Maridos, você que acabou de entrar e tá conhecendo agora, seja muito bem-vindo. Esse canal foi feito pra você que quer superar os problemas do casamento, quer trazer seu marido de volta, sua mulher, e ser feliz ao lado dessa pessoa que você escolheu. Eu espero que os meus conselhos façam a diferença na sua vida, como tem feito na vida de muita gente. Obrigada pelos comentários, eu fico muito feliz que os meus conselhos estejam fazendo a diferença aí na sua casa. Nesse vídeo eu vou falar sobre falta de atenção, quando o marido ou a esposa deixa de ter vontade de fazer as coisas ao seu lado, né? E prefere jogar bola com os amigos, fazer happy hours, viagem sozinho, trabalho, trabalho, e não faz a menor questão de estar ao seu lado. Será que tem como reverter essa situação? Será que tem como fazer com que essa pessoa tenha vontade de ficar ao seu lado? Te valorize mais? Você anda deprimido, né? Não sabe mais o que fazer? Aguenta aí, tem solução sim. Eu vou te dar um conselho bom, eu tenho certeza que você vai ficar mais animado, mais animada. Eu vou ler aqui o comentário de uma das seguidoras do canal do programa Maridos. Com certeza, o conselho que eu vou dar pra ela vai fazer diferença na sua vida também. Meu marido não liga para o que eu sinto. Eu converso e agora ele tá focado no futebol. Temos dois filhos e tô cansada da falta de atenção. Já conversei sobre, mas não dá uma semana e ele continua o mesmo. Todos os dias penso em desistir do nosso casamento, mas eu ainda o amo. O que fazer? Eu entendo a sua aflição. E é muito difícil quando a gente precisa da atenção de alguém e não tem, né? Mas o que você tá fazendo com o seu tempo também, né? Será que você usa esse tempo em prol de alguma coisa legal pra você? Ou de verdade você tem desperdiçado esse tempo esperando, implorando por essa atenção? Tem olhares diferentes pra mesma coisa, né? Ou seja, alguém pode ver a sua situação como algo muito negativo, né? Por isso que é muito complicado quando você aceita conselhos de família, amigos, né? Porque cada um pensa de um jeito, cada um recebe isso de uma maneira. E você não, né? No fundo, se você tá aqui no canal do Programa Maridos, né? Porque a gente pensa muito parecido em você, né? Você ouve a voz do teu coração, mas fica em conflito. Quer ouvir e não quer ao mesmo tempo, né? Fica preocupado pela impressão do entorno, né? O que vão achar. Eu não fico quase com o meu marido, ele não me dá atenção. Ele não vai nos lugares que os meus amigos frequentam, que tem outras mulheres lá com maridos. Você também, né, marido, que tá assistindo aí o canal, também pensa da mesma forma, né? Será que também, toda vez que você tiver um problema com o teu marido ou com a tua esposa, é preciso mesmo pensar em separação, meu Deus? Se toda vez que um pai, por exemplo, uma mãe ficasse decepcionada com o filho e dissesse eu não sou mais seu pai, não sou mais sua mãe, né? Quanto abandono que teria por aí, né? Seria o contrário, né? Teria muito mais oferta pra adoção do que o contrário. Todos nós seríamos aí carentes, pessoas necessitadas, né? De um cuidado. E hoje você se comporta como tal também, né? Você casa com alguém e pra compartilhar uma vida, pra colaborar, pra ele também colaborar no sentido de prosperarem e ficar aí dependente de carinho. A vida vai ter altos e baixos momentos, né? Então, algum seu marido vai te dar mais atenção, outros menos. E assim com você também, quando precisar que ele te compreenda, que ele entenda que não é o momento de receber tanta atenção assim, tanto carinho. Você sabe por que ele tem se dedicado tanto a futebol? Será que não é uma válvula de escape? Será que as coisas vão tão bem assim pra ele profissionalmente? Será que não é uma forma de distrair? Porque ao teu lado as coisas, de repente, não são assim? Ele não consegue se distrair? E é claro que mesmo se distraindo ao seu lado, ao seu lado, né? Ele também tem outras prioridades. Talvez você não esteja compreendendo porque não definiu também outras coisas pra serem prioridades, pra poder se dedicar da mesma forma que ele. Aprenda com ele. E o mais importante, gente, é ter esse cuidado. Nós vamos passar por momentos difíceis na vida, turbulentos, momentos muito bons. E nesses momentos a gente não pode colocar tudo a perder. Fica falando, não, a gente vai acabar, vai terminar. Mulher que fica falando muito isso pro marido, tem tendência mesmo a ficar sozinha, né? Uma hora esse marido vai sair de casa, ouviu, ouviu, aquilo ficou na cabeça. Às vezes a gente tem que plantar outra coisa. A palavra tem poder. Não, tá tudo bem, nós vamos acertar. Claro, eu tô insatisfeita com alguma coisa, mas eu bato assim de frente, ou eu vou com malícia, com muito cuidado? Se ele tá exagerando, o que eu vou fazer aqui pra proporcionar momentos gostosos, agradáveis ao meu lado? Não importa quanto tempo esse homem ou essa mulher tenha, né? Pra ficar ao seu lado, mas que seja extremamente de qualidade, que seja muito legal, que ele possa ou ela possa lembrar e ter vontade de fazer mais vezes e não o contrário, porque daí você fica insatisfeito, ou insatisfeita, e fica cobrando, e fica cobrando, e fica falando, a sua voz muda, tudo muda. Respira, não se mostra desse jeito, vamos lá, se desperta, né? Eu sou tiquinho de passar uma boa impressão. Aqui é um jogo também, né? De toda forma, a gente sabe que os bons jogadores são aqueles que vencem. Eu preciso jogar bem aqui também, preciso tomar cuidado, porque senão eu vou virar vítima de uma situação. E o meu marido ou a minha esposa, às vezes, não tem, né? Ainda preparo o suficiente pra me ajudar a sair da condição de vítima. Eles não são cuidadores, eles não são enfermeiros, não são médicos, são mortais, né? Simples mortais como você. Às vezes mais evoluídos, outras vezes não. Então, ao invés de esperar tanto, né? Dessa pessoa, procure se ocupar com coisas que vão te fazer muito bem. Vai chegar um dia que você vai até agradecer. Você fala, nossa, que bom, né? Que naquele momento ele esteve ocupado e eu trouxe essa outra paixão, essa outra realização pra minha vida. Gente, outra paixão não é você sair atrás de um homem, de uma mulher, não. Outra coisa que te dê tanto prazer como ficar do lado dele ou dela, que pode ser um estudo, que pode ser um trabalho, que pode ser visitar alguém que você não visita há muito tempo, pode ser fazer uma boa ação, que pode ser se dedicar um pouco mais a um filho que você não tem feito, né? Isso por falta de tempo ou até por perder mais o seu tempo pensando no seu amor. Tudo isso dá pra fazer sem ficar pesado, sem que fique uma situação pessimista onde você acredite que não tenha jeito. E tem jeito sim. Você tá casado, você vai aprender a lidar com o relacionamento de vocês até criar um formato adequado e mais interessante pra vocês dois. Então não é o formato do vizinho, o formato da família, de repente, que cabe ali pra vocês. Vocês vão criar um novo formato bem adequado à realidade de vocês e eu tenho certeza que serão muito felizes sim, aceitando que na vida realmente há altos e baixos, mas que você, quando aprende a lidar melhor com essa situação, encara a vida de maneira muito mais positiva e otimista. Gostou do vídeo? Então curta, se inscreva no canal e tá vendo esse sininho que tem aí? É só clicar pra receber as notificações dos novos vídeos que vêm por aí. Gostou do vídeo? Então curte e se inscreva no nosso canal.